Bom pessoal, hoje teremos um vídeo diferente aqui no canal, onde vou mostrar para vocês um pouco do meu trabalho cobrindo a corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Eu já peço desculpas por esse vídeo ter saído muito mais tarde do que o planejado, mas eu acredito que mesmo assim muitos de vocês vão gostar de conhecer como são os bastidores de um evento tão único no mundo do esporte. Para esses dias que ficamos entre a Itália e o Principado de Mônaco, eu e meu pai estávamos usando um carro elétrico. E aqui em Mônaco, no estacionamento da imprensa, carregar o carro era de graça, já que o Príncipe Albert oferecia isso como cortesia a todos os visitantes. Bom, e agora a gente está aqui já para começar o terceiro treino da Fórmula 1, numa região onde só passam os oficiais da corrida, os marshals, os médicos e os fotógrafos. O pessoal da mídia, os jornalistas, a gente vê toda essa pomposidade que tem aqui em Mônaco com vários iates, vários barcos de diversos tamanhos de pessoas que atracam aqui durante esse final de semana para ter uma visão privilegiada da corrida. Afinal, a gente tem a pista aqui bem do lado e o barulho, ele ecoa por todo o Principado por conta dos prédios altos e das ruas pequenas. E estou aqui também com o meu pai, já está preparando o equipamento, hoje para fazer com uma 600mm fixa, que é uma lente de longo alcance, para tentar fazer uma foto bem artística, combinado aqui também com o pessoal, para tentar ajudar. Eu já dei uma revista do Senna para o bombeiro e explicou a foto, porque é uma foto que se você não combinar, não acontece. E qual que é a ideia da foto? A ideia da foto é o Fórmula 1 passando no espelho do capacete do bombeiro. Então dá para ver que é um capacete do bombeiro de Mônaco e você pega o carro no reflexo. Então ele tem que ficar com umas três voltas para uma posição parada e o carro passa e o carro é realmente grande. E aqui, toda essa região, vocês podem ver que é com muitas grades. Então tem que achar o ponto certo, onde tem uma abertura, um pouco mais para frente, onde a lente exatamente não fique obstruída por nenhuma dessas barreiras que eles constroem por questão de segurança. Afinal, a gente está aqui apenas um, dois metros de um carro que vem a 300 por hora e muitas vezes no passado já aconteciam acidentes nessas ruas. O Grosjean, que é famoso para o acidente, já ficou com o Fórmula 2, o GP2 pingurado, onde está aquela câmera ali. Então, realmente é um trabalho que aos olhos de muitos pode parecer uma diversão apenas, mas tem muito pensamento, muito planejamento até pelas questões de segurança. E você pensar tudo uma hora antes, uma hora e meia antes, exatamente para conseguir a foto que você quer, que é muito concorrido nesses lugares. Afinal, Mônaco é a corrida do ano que mais recebe acreditados de mídia por conta das celebridades que vêm, por conta de estar aqui muita gente importante. Então, eu vou continuar mostrando para vocês, espero que vocês gostem desses bastidores e de como que é o trabalho do foto jornalístico de quem trabalha com automobilismo também. Essa é a 600, sempre uma boa e velha Canon. E aqui tem outras câmeras, essa é uma 100-400, que vai nessa distância para pequenas e médias distâncias, e essa é para fazer aquele estilo de olho de peixe, sabe? A gente chama de peixinha, essa lente que pega exatamente uma abertura maior, uma grande-angular, né pai, chamada? Você tem que encaixar aqui para pegar os carros meio que inteiros, meio curvados assim, fica bem bacana também. Aqui o safety car já passando, ó, fica um efeito bem bacana mesmo. Segue aqui o resultado dessa foto e de mais algumas outras fotos que meu pai fez durante esse final de semana. Aproveita e segue ele lá no Instagram e prestigie o trabalho de mais de 35 anos nas pistas do mundo. Como todos nós sabemos, o grande prêmio de Monaco é uma das corridas mais icônicas da Fórmula 1. Com o seu GP realizado anualmente nas ruas do Principado. Este evento tem uma história que é muito fascinante também, e que é marcada por momentos únicos além dessa atmosfera de glamour que diferencia essa corrida de qualquer outra no calendário da Fórmula 1. E isso posso também afirmar para vocês depois de ter ido em outros oito circuitos diferentes cobrir esse esporte. Como vocês sabem, um vídeo aqui no canal sempre tem que ser acompanhado de história. Então vamos falar um pouco sobre a história do circuito. A primeira corrida de automóveis em Mônaco aconteceu em 1929, organizada naquele momento pelo Automóvel Clube de Mônaco, pelo seu fundador, Anthony Noguer. Essa corrida inaugural foi vencida pelo piloto britânico William Grover Williams, que dirigiu uma Bugatti. Desde então, o circuito de Mônaco se tornou sinônimo de desafios técnicos por conta das conhecidas ruas estreitas, curvas fechadas e também a falta da área de escape, o que torna qualquer erro potencialmente desastroso. As ruas de Monte Carlo sempre colocaram à prova a habilidade de todos os pilotos, desde os novatos até os mais experientes e, portanto, é um evento que vale a pena ser assistido, apesar de ser considerado um pouco monótono pela falta de ultrapassagens. Ao longo dos anos, então, o Grande Prêmio de Mônaco se estabeleceu como uma das corridas mais prestigiadas no automobilismo, sendo comparável por muitos às 24 horas de Le Mans, que acontecem na França, e também às 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos. Inclusive, aqueles pilotos que consigam vencer esses três eventos conquistam a chamada tríplice coroa do automobilismo. Tal feito foi alcançado apenas pelo britânico Graham Hill e nunca mais foi repetido, apesar do espanhol Fernando Alonso ter batido na trave quando quase ganhou as 500 milhas de Indianápolis. A Fórmula 1 viria a ser fundada apenas em 1950, já tendo o Grande Prêmio de Mônaco no calendário. Sempre fez parte de quase todas as temporadas, exceto em 1951, 1953 e 1954, e também em 2020 por conta da pandemia. O Circuito de Monte Carlo é composto por 3.337 quilômetros nas ruas sinuosas e também consideradas traiçoeiras, que passam por marcos famosos do país, como o Cassino de Monte Carlo, o Hotel de Paris, e o túnel que corre sob o Fermont Hotel, que vou mostrar para vocês também um pouco mais para frente. Com apenas uma largura mínima em muitos pontos, a ultrapassagem é praticamente impossível, o que faz com que a posição de largada seja crucial, e por isso a pole position frequentemente determina o resultado da corrida, como foi o caso desse ano de 2024. Entre os pilotos que correram por aqui, Ayrton Senna, o ídolo brasileiro, é frequentemente lembrado como o rei de Mônaco, já que conseguiu seis vitórias nesse circuito, incluindo cinco anos consecutivos, entre 1989 e 1993. Inclusive, Senna e o seu legado foram homenageados nesse ano por conta de 30 anos da sua trágica morte. Todas as noites a pista é aberta ao público, e uma espécie de balada a céu aberto acontece com DJs em cada um dos bares e restaurantes. Mas já aviso que é só para os ricos mesmo, já que uma cerveja custa 12 euros, mais de 70 reais, enquanto que um lanche frio vai ficar por volta de 80 reais. Realmente é melhor voltar para a Itália e comer uma pizza quente e muito saborosa por apenas 40 reais. Mônaco também é famoso pelas celebridades que frequentam o evento, já que acontece na mesma época que o festival de Cannes. Muitos artistas de cinema e do mundo da música vêm assistir a corrida durante o final de semana, além, é claro, de jogadores de futebol. Na vez passada que estive aqui, encontrei o diretor de cinema e ídolo para aqueles que gostam de Star Wars, George Lucas. Neste ano, pude ver alguns atletas, como Virgil van Dijk, zagueiro holandês, Rafael Varane, e também o atacante francês e campeão mundial, Kylian Mbappé, que deu inclusive a bandeirada no final da corrida. Bom pessoal, então debaixo aqui do sol quente, eu estou em uma das curvas mais famosas do mundo e da Fórmula 1, aqui chamada de Fermont, antigamente chamada de Harpin ou Harpan, deve ser em francês, por conta do Cassino, que está não muito distante daqui, e essa é considerada a curva mais devagar da Fórmula 1, que está sempre associada com alta velocidade, acima, muitas vezes dos 300 por hora nas retas, mas também há muitas curvas em alta velocidade, essa é uma curva de baixa velocidade, mas que dá um visual panorâmico fantástico para quem assiste dos hotéis, do próprio cassino, e a gente vê que realmente é um ponto especial para tirar fotos, hoje estou ajudando meu pai, apesar do jornalismo ser o ponto principal, a fotografia também corre no sangue, eu gosto bastante, principalmente em Mônaco, que é sempre deslumbrante, todos os lugares por onde a gente passa. Então, vamos passar um resumo de como foi essa corrida, apesar de já ser um evento que aconteceu no mês de maio. Em uma corrida sempre desafiadora nas ultrapassagens, o GP de Mônaco desse ano teve os 10 primeiros colocados, repetindo exatamente as suas respectivas posições no grid de largada. Essa aparente monotonia na variação entre grid e bandeira quadriculada não revela a verdadeira emoção que foi vivida aqui nas ruas do Principado, que inclusive nos trouxe alguns sinais de como pode ser o campeonato daqui para frente. Esse foi um final de semana difícil para a Red Bull, já que o tricampeão mundial Max Verstappen se deu por satisfeito com o sexto lugar, enquanto o seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, que largou em 18º, se envolveu em um forte acidente com os dois carros da Haas na primeira volta e não terminou a corrida. Na qualificação a gente já viu essa imensa diferença entre a qualidade de Max e Pérez, considerando o mesmo problema com o downforce enfrentado por ambos os carros em circuitos de rua, mas com um resultado consideravelmente melhor para o atual campeão mundial, que de fato é um piloto de muito talento, apesar de ser fora das pistas uma figura um tanto quanto controversa na minha opinião. Então, enquanto a Red Bull sofria em mais um circuito de rua, as duas equipes do segundo escalão, a Ferrari e a McLaren, mostraram mais uma vez uma grande evolução desde a corrida do Bahrein, que foi a primeira deste ano. O dono da casa, Charles Leclerc, conseguiu com maestria fazer a pole position em uma corrida onde largar na frente muda tudo. Enquanto que seu companheiro, o espanhol Carlos Sainz, também foi bastante eficiente e garantiu a terceira posição na largada. As duas competitivas McLaren, mais uma vez, brigaram volta a volta na qualificação e ficaram na primeira e segunda fila. E desta vez, o tradicional laranja da equipe deu lugar às cores verde, amarela e azul para homenagear Brasil do rei de Mônaco, Ayrton Senna. Como eu já disse, um dos maiores ídolos brasileiros do esporte e tricampeão mundial, Ayrton Senna, com a McLaren, foi o recordista do GP com seis vitórias e teve, durante esse final de semana, seu legado lembrado, além de ter sido venerado pelos pilotos e pelos fãs durante os três dias de evento. Durante a corrida, tanto Norris na quarta posição quanto Piastri na segunda davam sinais de estarem mais rápidos que as duas Ferraris. Mas, por conta das ruas estreitas de Monte Carlo e o tempo ensolarado, que não deu muitos pitstops, reduziu as chances de ultrapassagens. Charles Leclerc nasceu em Monte Carlo e andava, quando criança, de ônibus e bicicleta nas ruas do Principado até finalmente conseguir realizar o seu sonho e também o sonho de seu pai de pilotar um Fórmula 1. Em 2021, após ter feito a pole, o Monegasco bateu a sua Ferrari e acabou nem competindo no domingo. No ano seguinte, ele estava esperançoso em poder, pela primeira vez, vencer em casa e liderou em grande parte da corrida, mas, por conta do mau tempo em Mônaco, somado também aos erros costumeiros da estratégia da Ferrari, deram mais uma vez um gosto amargo de não subir ao ponto mais alto do pódio, já que ele ficou apenas na terceira colocação. No ano passado, a incontestável liderança da Red Bull durante todo o campeonato não chegou nem ao mesmo a dar esperança para que Charles se tornasse campeão dentro de casa. Nesse ano, muitos duvidaram que a suposta maldição podia ser quebrada, mas, contrariando as previsões e fazendo uma prova impecável do aspecto técnico, Charles Leclerc finalmente venceu em Mônaco, se tornando o primeiro monegasco na história da Fórmula 1 a vencer o GP mais icônico da história do esporte. Leclerc não venceu apenas em Mônaco sendo um monegasco, mas venceu pilotando uma Ferrari. A gente não pode esquecer que a história próxima do Principado aos franceses e aos italianos faz com que essa vitória fosse amplamente comemorada por todo o público nas arquibancadas, seja através das buzinas dos barcos e iates, seja também através dos gritos de alegria dos bandeirinhas que acompanhavam a prova de perto. Para coroar um final de semana perfeito para Charles, o abraço e as lágrimas do príncipe Alberto II reafirmaram a felicidade de uma pequena nação em ter um grande ídolo no esporte. Como vocês podem ver, acompanhei tudo de muito perto e aqui deixo para vocês um trecho do belíssimo hino italiano comemorando uma vitória da Ferrari. A gente não pode ser um trecho do belíssimo hino A CIDADE NO BRASIL 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 Um forte abraço a todos e fiquem com Deus!